Olá, bem-vindo a mais um vídeo, veremos neste vídeo sobre animais da fazenda, ouvir os sons que eles emitem e saber mais das características peculiares destes animais, os animais da fazenda. Tchau, tchau. O cavalo Ecosferus cabalus é um animal mamífero, herbívoro, domesticado, com cascos de um dedo. O cavalo pertence à família taxonômica Equidae e é uma das duas subespécies existentes de Ecosferus. Os humanos começaram a domesticar cavalos por volta de 4 mil anos antes de Cristo e acredita-se que sua domesticação tenha se espalhado por volta de 3 mil anos antes de Cristo. O cavalo é muito utilizado como animal de transporte, de carga e em competição de corridas. Ovelha, sheep, animal mamífero criado na sua maioria para fornecimento de carne e lã. O cavalo é muito importante para fornecimento de carne e lã. Cachorro Dog Animal mamífero Carnívoro Ele é mundialmente conhecido como O melhor amigo do homem Cachorro 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 e fornece leite, couro e carne. Cabra, goat A cabra é um animal domesticado, mamífero e fornece carne. É uma espécie domesticada de antilope cabra, tipicamente mantida como gado. Foi domesticado a partir da cabra selvagem. Asno, donkey O asno, também conhecido como burro ou jumento, é um animal doméstico da família dos cavalos. É derivado do asno selvagem africano, epus africanos. E é utilizado como animal de trabalho, no transporte de carga, há pelo menos 5 mil anos. Gato Cat O gato é um animal doméstico, pequeno, mamífero e carnívoro. Os gatos são animais doces e carinhosos. Os gatos gostam de comer, dormir, brincar e caçar. O desenvolvimento das raças de gatos começou em meados do século 19. Galinha Galinha Chicken É um animal domesticado, muito popular nas cidades como no campo. A galinha é uma espécie de ave que fornece ovos e carne. Porco Pig O porco é um animal mamífero e fornece carne. Um porco é qualquer animal do gênero sus, pertence à família dos angulados de dedos pares suidae. Os porcos incluem porcos domésticos, sus domésticos, e seu ancestral, o javali comum da Eurasia sus escrofa, junto com outras espécies. Pato Duck Pato é um animal comum de várias espécies de aves aquáticas da família Anatidae. Os patos são geralmente menores e de pescoço mais curto do que os cisnes e os gansos, que também são membros da mesma família. O pato é uma ave que fornece ovos e carne. Pato é um animal comum de várias espécies de aves. Galo, rooster, é um animal que fornece carne E essa ave é dada o nome de galo a todo macho adulto Boi, ox O boi é um animal também conhecido como novilho É um macho bovino formado e utilizados como um animal de tração e transporte de carga Bois são comumente castrados adultos A castração inibe a testosterona e a agressão O que o torna os machos dóceis e mais seguros para se trabalhar O boi fornece carne Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário logo abaixo Conheça mais sobre os animais da fazenda e o mundo desses animais fantásticos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau